Vou seguir nosso giro de notícias, Paulo Miller está ao vivo, está no posto de gasolina. A gasolina, gente, está um pouquinho mais barata em alguns postos, a gente tem falado sobre isso, falamos sobre isso essa semana. Agora o PROCON de Santa Catarina está fiscalizando, está de olho, para conferir se essa redução que aconteceu a partir de uma decisão do governo federal está aparecendo nas bombas, se essa redução vai impactar aí no seu bolso. Paulo está com o Tiago Silva do PROCON. Paulo Miller, por favor, as informações. Marcia, a PROCON estadual está desde cedo nas ruas fazendo essa fiscalização, até porque já não há mais incidência de tributos federais na gasolina, por exemplo, CID, PIS e CONFIS não tem mais, então os postos precisam repassar justamente isso para o consumidor, para que o consumidor comece a pagar menos na bomba. A gente já vem percebendo aí a redução gradual em vários postos de combustíveis no Estado, tem postos de combustível aí com 6,19 em algumas regiões do Estado. O pessoal do PROCON me falou que em Santo Amaro da Imperatriz e o gasolina encontraram hoje pela manhã gasolina lá a 5,99 o litro, então está baixando, mas ainda pode baixar mais. Por isso está aqui comigo o Tiago Silva, diretor do PROCON do Estado, a quem eu já agradeço, viu, Tiago? Uma fiscalização intensa, né, para ver se realmente isso chega na bomba, né? Porque muitas vezes a gente percebeu que quando houve anúncio de redução de combustível na bomba pouco o consumidor sentiu, né, Tiago? Mais uma vez, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Santa Catarina. Bom dia, Márcia. Então, o PROCON vem fazendo essa fiscalização já no início da semana, comparando as notas fiscais que antes eram adquiridas antes da redução dos impostos e agora com a redução de impostos. Nós queremos que esse preço chegue na ponta, que o consumidor consiga já identificar a diferença do preço da gasolina. Nós já encontramos gasolina a R$ 5,99 e nós vamos continuar fazendo essa fiscalização para que o consumidor possa abastecer com um preço sem o valor do imposto que foi retirado para que o consumidor possa sentir lá na ponta esse valor. Tiago, o PROCON também aproveita nessa fiscalização para fazer o teste da qualidade do combustível, né, que é o que a gente está acompanhando aqui nesse posto, aqui no centro de Florianópolis. Exatamente. Nós já aproveitamos para buscar as notas fiscais e também fazer a qualidade, para ver se não alterou a qualidade do produto. Esse é o nosso trabalho, fiscalizar e também a questão da redução do valor. Era inadmissível, alguns postos já estavam cobrando a gasolina a R$ 7,79 e hoje você já encontra a gasolina na Grande Florianópolis por R$ 5,99. Esse posto aqui também já reduziu, nós estamos encontrando a R$ 6,79, então o consumidor já vê uma diferença de R$ 1,00, que pode reduzir ainda mais. A expectativa é que essa redução chegue a R$ 6,00. Até porque, né, Tiago, a gente teve agora a redução, na verdade zerou os impostos federais, mas tem a questão do ICMS, que é o Imposto Estadual, que há agora, o que foi aprovado lá em Brasília, a redução lá de 25% para 17%, né, unificando aí em todos os estados o mesmo percentual, né, isso ainda o estado não fez isso. Então, o estado já está se preparando para fazer isso, nós temos aí uma legislação federal que obriga os estados a fazer a redução. Santa Catarina já tinha um ICMS bem abaixo dos outros estados do Brasil e não tenho dúvida que após essa redução de 17%, nós vamos chegar a R$ 6,00 o valor da gasolina. Tiago, se o posto de combustível não repassar, por exemplo, né, essa redução, já que tirou o imposto, então não justifica não reduzir, né, caso não fizer, né, permanecer com valores aí altos, mesmo ele comprando combustível mais barato, o que pode acontecer com esse posto? Nós vamos autuar o posto, porque é inadmissível que esse esforço, tanto do governo federal, tanto do governo do estado, para a redução dos impostos não chegue na ponta. É inadmissível, os donos dos postos sabem o esforço, tanto do governo federal, tanto do governo do estado, para que o consumidor possa abastecer com um preço inferior que estava sendo praticado, estava sendo praticado a R$ 7,89. Era inadmissível na situação, principalmente nesse momento que nós estamos vivenciando de inflação alta. Tiago, para a gente encerrar, já teve algum posto autuado aí nesses que vocês já fiscalizaram? Olha, teve um posto que estava vendendo a R$ 7,49 ontem, e nós fomos lá, né, no município de Antônio Carlos, e só saímos de lá depois da redução para R$ 6,99. Perfeito. Tiago, obrigado, parabéns pelo trabalho aí, fiscalização continua, né? Vamos continuar e precisamos muito, Paulo, além desse trabalho da imprensa, mas também do próprio consumidor, que o consumidor denuncia. Perfeito. Tiago, tem só um telefone para denúncia? 1-5-1, Procon Estadual, recebendo as denúncias, ou também pela plataforma digital através do site www.procon.sc.gov.br. Perfeito, obrigado. E reforçando mais uma vez, então, o telefone, viu, Márcia? 1-5-1 do Procon aí, consumidor, precisa também ser um fiscal nessa hora, né? Percebeu que o posto ainda está cobrando o preço igual antes da redução dos impostos? Dê um sim para o Procon, os fiscais vão lá para poder fazer a fiscalização, para a gente também cobrar esse, que é um direito de todo consumidor, Márcia. Obrigado. Obrigado.